Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja na paz do Criador do Universo. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz, muita felicidade, saúde, amor na vida de cada um de vocês. Pra você que não me conhece, que está passando pela primeira vez nesse canal, sinta-se acolhido por essa família maravilhosa, tá? Eu me chamo Lídia Luz e faço um convite a você a participar deste canal, dessa família. Creio que acrescentarei que esse canal vai acrescentar muitas coisas maravilhosas nas suas vidas, tá bom? Então, aproveita, se inscreve no canal, dá seu like, deixe seu comentário, tá bom? E toda a minha família, meus amores, grande beijo, muita gratidão por vocês fazerem parte da minha vida, tá? Por compartilharem seus momentos, confiarem no meu trabalho, confiarem no trabalho da espiritualidade, tá certo? Porque isso pra mim é muito gratificante, tá certo? E hoje, nós vamos fazer o seguinte tema, gente. O que está acontecendo na minha vida amorosa? Qual o motivo dessas coisas estarem acontecendo? O que preciso fazer? Vamos verificar o que está acontecendo, qual a direção que você deve estar tomando pra mudar essa situação, tá bom? Vai ser o jogo dos três mantinhos. Eu peço a vocês que entrem em comunhão com o seu anjo guardião, né? Façam uma oração, ao seu modo, a sua religião, se não estiver preparado. Dá uma pausa no vídeo, voltem em outra ocasião, outro dia, tá certo? Pra que a espiritualidade te oriente da melhor forma possível, tá bom? Então, eu vou separar três mantinhos, vou colocar nessa posição pra ficar mais fácil pra vocês escolherem. Vou estar marcando e vocês vão escolher o motivo que mais te chamar a atenção, tá certo? Vamos lá, aqui ó. Pronto, marquei, né, com pedrinhas diferentes. E você escolhe. Qual a pedrinha que mais te chamou a atenção? Qual o motivo que mais te chamou a atenção? Ao azul, ao marrozinho ou ao bozozinho aqui, tá? Olha, número um, dois e três. Pensa, analisa, vê o que te chamou mais atenção, vá de acordo com a sua intuição, tá? Eu vou começar a leitura pra adiantar o vídeo, pra que não fique muito longo. Mas você tem tempo, se não tiver com a energia boa no momento, deixa pra fazer essa tiragem outra hora, tá certo? Aproveitando, dá um like, gente, no vídeo. Ativa o sino pra você estar recebendo todos os outros vídeos que eu venha postar, tá bom? Se você não ativa o sino, você não vai receber que o YouTube entende que você não está gostando do conteúdo. Tá certo, meu amor? Tá certo, minha querida? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura pra quem escolheu o pontinho da pedrinha azul, viu, gente? Olha, vou colocar pra cá pra ficar melhor a leitura. Vamos lá. Três cartas. Eu vejo aqui sofrimento na sua vida, tá? Momentos que você deveria deixar pra trás. Não dá pra ficar remoendo, revivendo a mesma situação. Isso só te traz dor, só te traz sofrimento, mais angústia. Não vai resolver o que passou, passou. Bola pra frente, meu amigo. Bola pra frente, minha amiga. A história, ela não volta no passado. A vida, ela, ó, ela gira, tá? O mundo gira, a vida também. A gente evolui a cada dia. Então, esquece o passado. Esquece essas dores, tá? Eu sei que é difícil, mas busca mais conhecimentos. Busca mais sabedoria, fortalecimento. Aqui mostra que você precisa se fortalecer e precisa buscar informações sobre o que está acontecendo na sua vida de verdade, de fato. Nem sempre a gente está sofrendo por algo que nos fizeram sofrer. Às vezes, a gente mesmo nos castigamos, né? Remoendo coisas, sofrimentos passados. A vida tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que crescer e esquecer o que aconteceu. Tá bom? Aqui mostra que talvez você não tenha dado a volta por cima ainda, porque não conseguiu se libertar desse sofrimento. Tá bom, amiga? Então, meu amigo, minha amiga, aqui, olha. Os caminhos não estão fechados para o amor. Saiu a carta do amor. Depende de você. Acredite em você. Acredite na sua capacidade de ser feliz. Independente que se não for com a pessoa que você escolheu, se não for com a pessoa amada. Mas você pode, você é uma pessoa forte, só está esquecendo o tamanho que é essa fortaleza dentro de você. Tá bom? Então, assim, ó. O que está acontecendo? Você está sendo fraco, está preso nos sentimentos passados, não consegue se libertar, não abre mão, não perdoa, precisa perdoar. Tá bom? Então, mostra também uma influência muito forte, uma influência espiritual, uma energia, uma egrégula negativa. Tá? Uma energia negativa que te rodeia e que te domina. Então, você tem que libertar, se libertar dessa energia negativa para que as coisas comecem a melhorar. Se você deseja conquistar uma pessoa amada, você não pode trazer essa pessoa amada carregada de energia negativa. Você primeiro tem que se limpar espiritualmente, tá? Se energizar, faz uns banhos de descarrego, faz um tratamento, busca um auxílio espiritual, tá bom? Se fortalece, transmite uma energia positiva. Dessa forma, você vai atrair coisas boas para você e você vai alcançar o seu objetivo. Se for para resgatar um novo passado, você vai conseguir dessa forma. Se for para você enxergar um novo amor e atrair um novo amor, com certeza você também vai conseguir. Mas primeiro precisa fazer essa limpeza, tá bom? Vamos lá para você que escolheu esse último aqui. Desculpa, é o de cá primeiro, gente. A pedrinha marrom. A pedrinha marrom, olha. Vamos lá para o que a espiritualidade tem a te falar sobre. Ó, aqui está sendo bem claro. A felicidade só depende de você, tá bom? Ó, deixa eu mostrar a vocês as cargas que saíram. Existem dois caminhos. O caminho do sofrimento, o caminho da angústia, o caminho do aprisionamento, o caminho da solidão e o caminho da felicidade, da prosperidade, de um novo amor. Se você está solteiro, está solteira, vá em busca da sua felicidade, né? Se entregue, tente ser feliz. Se não deu mais certo com a pessoa amada, corra atrás, deixe de lado o que passou, invista em outro relacionamento, né? Tente ver as pessoas que estão ao seu redor, tá certo? Talvez isso te traga uma mudança radical, tá bom? A que mostra. E se você está sofrendo, se você está em busca de uma pessoa do passado, é que mostra que logo, não demora muito, você receberá uma notícia, você receberá uma mensagem dessa pessoa, tá certo? Mas você não pode ficar com sua vida parada em prol dessa situação, em prol dessa notícia, dessa pessoa se aproximar de você de novo. Eu vejo a felicidade, eu vejo esses caminhos abertos, né? Pra você, tudo depende de você, tudo depende da sua autoestima, tudo depende de você acreditar, tá bom? Então, o que está acontecendo na sua vida amorosa? Nada demais, tá? Os caminhos estão abertos, a prosperidade, a felicidade está se aproximando cada vez mais de você. Você só precisa acreditar, você só precisa abrir mão de alguns sentimentos, abrir mão de algo do passado que te faz sofrer e acreditar numa nova vida, num recomeço, tá bom, minha amiga? Tá certo, meu amigo? Então, assim, olha, fica tranquilo, o que tem de ser, será. As coisas vão acontecer no seu momento certo, no tempo certo. Se essa pessoa que você tanto deseja não está nos seus braços ainda, ela está com você, é porque não foi o tempo ainda certo. Mas ela virá, logo, logo você receberá uma grande notícia. E se você não almeja ninguém e você está se sentindo sozinho, está se sentindo infeliz, fica tranquilo também, porque aqui mostra que não vai demorar muito, você vai encontrar o seu destino, você vai encontrar o seu caminho, você vai encontrar uma pessoa nova que vai trazer a felicidade para a sua vida, que vai te fazer, que vai fazer com que você veja que vale a pena ser feliz, tá bom? Que vale a pena viver. Então, acredite, acredite que seus caminhos não estão fechados, eu não vejo feitiço, eu não vejo macumba, eu não vejo nada nos seus caminhos. Eu vejo uma questão de escolha, uma questão de aceitamento, tá bom? Você tem que aceitar a situação e seguir em frente, acreditando que a sua felicidade não depende de outras pessoas e sim de você, tá bom? Então, vamos lá para você que escolheu o buso. Bom, gente, vamos ver. Montinho número 3. Então, vamos lá. Olha, o que saiu aqui? Eu costumo mostrar as cartas para que fique bem claro para vocês. Ó, eu vejo aqui solidão, vejo sofrimento para alguns de vocês, eu vejo isolamento, princípio de depressão, né? Mas, isso está sendo proveniente de pouca fé, né? Eu vejo que você se entregou a uma situação, tá certo? Pode ser que essa mensagem não se enquadre para todos, mas para alguns, com certeza, vai se encaixar, tá? Aqui a espiritualidade fala para você, para que tanto sofrimento, tá certo? Para que achar que você não é merecedor da felicidade? Por que isso? Você não tem caminhos fechados, você não tem nada que atrapalha a sua vida amorosa. Sua vida amorosa está tudo perfeito. A tristeza e o isolamento é você que está causando, tá? Não existe feitiço, não existe magia, não existe maldição, praga. Existe uma falta de força, existe sim uma falta de conhecimento. Você precisa buscar ajuda com as pessoas mais próximas, acreditar que o companheirismo existe sim e que o isolamento não é a solução para o seu problema, tá certo? Então, aqui mostra, as coisas podem mudar, os caminhos podem ser revertidos, né? Você pode ainda ter um novo amor, uma nova fase na sua vida. A que mostra que as coisas podem mudar de uma hora para a outra, por mais difíceis que pareça. Se você está distante de alguém, a que mostra que a qualquer momento você vai se aproximar dessa pessoa através de uma viagem, através de uma notícia, ou essa pessoa vai se aproximar de você, né? Uma pessoa do passado. E pra muitos, mostra que através de uma viagem, né? Pra outras pessoas que não estão em busca de um amor antigo, de um ex, aqui mostra também que essa solidão vai passar, tá bom? Essa solidão aqui vai passar, é só uma fase. E que através de uma viagem, você vai conhecer um novo amor, uma pessoa que vai acender a chama da paixão, você vai se sentir viva, você vai querer lutar contra esses sentimentos de solidão, tá? Então, assim, ó, acredite. Você não está com... Não está mais nada, você não está com caminhos fechados. Existe, sim, uma influência muito forte, negativa, uma influência espiritual, mas porque você mesmo está atraindo. Se você buscar uma ajuda espiritual, um tratamento emocional, você vai sair desse abismo que você acha que é tão grande, desse isolamento, desse sofrimento, você vai sair. Mas se você buscar ajuda, tá bom? Busque ajuda, você vai ver como tudo vai mudar na sua vida. Eu te garanto, se você buscar ajuda espiritual, não tem trabalho feito na sua vida, O que existe é, né, energia negativa. Pode ser que existam alguns espíritos de um grau inferior, né, que estejam contribuindo pra essa depressão, pra esse sofrimento, pra essa ilusão, que você não terá mais felicidade se não estiver com a pessoa amada, ou não terá mais felicidade se você não encontrar uma pessoa. Logo, então, assim, bote um pouco na sua cabeça. A gente não depende de estar com outra pessoa, com o amor, pra ser feliz, tá? O verdadeiro amor parte do amor próprio. Quando a gente se ama primeiro, a gente consegue encontrar a felicidade nas mínimas coisas, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muita luz, muita paz no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, meus amados.